Você realmente conhece a Meimei de Jujutsu Kaisen? Eu acho que não, viu? Porque o nome dela, na verdade, é um pseudônimo, você sabia? E bom, se você quer saber de todas essas curiosidades, então fica até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui sabendo de tudo sobre a personagem de acordo com o fanbook oficial de Jujutsu Kaisen. E aí, galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, não teve Jujutsu Kaisen, mas tem vídeo aí do fanbook de Jujutsu Kaisen aqui trazendo pra vocês a personagem Meimei. Todas as curiosidades estão aqui e eu vou trazer todinhas pra vocês. Então fica até o final do vídeo, vamos conferir certinho tudo que Gege Akutami tem a nos falar sobre a personagem. E antes de mais nada, também já agradeço pra todo mundo aí que tá deixando seu like, que deixou o dislike, que compartilhou, comentou e que se inscreveu, beleza? Pra mais conteúdo do Jujutsu Kaisen, fica aqui nesse canal. Firmeza? E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Meimei. Ela é uma feiticeira Jujutsu independente. Sua classificação é de feiticeira de nível 1. E ela entrou na escola Jujutsu por linhagem familiar. O seu feitiço é a manipulação de pássaros negros. E a sua habilidade é a manipulação de pássaros negros, colisão do pássaro. Seu passatempo e especialidades é contar notas de dinheiro. E a sua comida favorita é baki kut te, um ensopado de costela de porco. A comida que ela não gosta, bom, não tem nenhuma. E o seu grande motivo de estresse são os impostos. E bom, gente, aqui a gente já sabe de algumas coisinhas dela, mas tem ainda algumas perguntas que Gege Akutame vai nos responder acerca da personagem. Não são tantas perguntas, porém eu quero que vocês reparem em uma coisa que eu vou explicar ao final do vídeo certinho, onde diz que ela entrou na escola Jujutsu por linhagem familiar. Grava essa informação, porque a partir das perguntas respondidas por Gege Akutame, nós podemos, talvez, bolar algumas teorias sobre a Meimei. E agora, vamos para as perguntas da Meimei. A partir de quando ela passou a atuar independentemente? Bom, foi logo que ela se formou na escola Jujutsu. Sendo bem sincero, quanto ela tem de economia? Olha, mais um pouco e ela poderá desafiar o líder da organização. E essa expressão que Gege Akutame utiliza vem do mangá Usogi, porque desafiar o líder nesse mangá exigia 50 bilhões de yenes. Meimei é o nome verdadeiro dela? Não, é apenas um pseudônimo. Por que ela é tão avarenta? Não é que ela seja obcecada por dinheiro, mas acho que ela se diverte economizando, sabe? Como se fosse um jogo. Ela já atacou o Gojou alguma vez com a colisão do pássaro? Olha, após a luta contra o Toji, o Gojou pediu a ela que o atacasse, como forma de experimento. E outra curiosidade que nós temos aqui, a Meimei é uma das poucas que atua como feiticeira Jujutsu independente. Por isso, para ela não há problema em receber transferências bancárias do Gojou. Ela pode inventar um trabalho qualquer para justificar isso. Segundo informação que consta no volume 8, página 48. É, galera, com essas perguntas aqui respondidas sobre a Meimei, a gente pode ter uma ideia de que ela deve ter quase uns 50 bilhões de yenes. É muita, mas é muita grana. Isso equivale mais ou menos a 1 bilhão 896 reais, aproximadamente por aí. É grana pra caramba! Ela tem um pouco menos disso, mas ela deve ter 1 bilhão ali na conta. Uma coisa que a gente pode teorizar bastante é sobre a sua entrada na escola Jujutsu, porque ela veio de linhagem familiar. E ela usa Meimei como seu pseudônimo, ou seja, ela esconde o seu verdadeiro nome. E como ela tem linhagem familiar de feiticeiro Jujutsu, quem sabe ela seja de uma família muito importante? Não dos três clãs, é óbvio. Mas talvez de alguma outra família ali que seja importante, porque a do Inumaki, por exemplo, vem de linhagem familiar também. Então isso é bem interessante, porque ela sim pode ser uma das traidoras, ou então, na verdade, não é que ela é uma traidora, na verdade, ela vai pra quem paga mais. Então se o Getou, por exemplo, pagasse mais pra ela, se aquele lado pagasse mais, ela ia pra aquele lado. Se o Gojou pagasse mais, ela ia pro lado do Gojou. É uma pessoa que é totalmente movida pelo dinheiro. Bom, e esse foi o vídeo, galera. Eu agradeço pra todo mundo aí que compareceu, que escutou até o final, tá bom? O Manjo aqui está vazando. Até uma próxima, porque o próximo personagem é o Ui Ui, o irmão da Mei Mei, beleza? Então tô indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu.